Ex-Presidente da República, o José Ramizorta, ato o Lihira Kneiha, foi na hora da abertura da exposição de pintura na documentação pessoal e na residência ex-titular farol quinta-semana. Do Iramizorta, a Indonésia, lhe li o ex-Presidente da República, Suharto, no Kasimu Plano Paz Timor-Leste, no Darmeu, ato a cota o conflito na Sandroa e a Passado. Diplomata Sr. Neha Kto Irkata, Pano Paz CNRM e Nian, anessan estrategia luta diplomática, ato o loricauso timor-leste Nian Baoin, nohamenus vítima, o José Funo e a Passado. Nenha Kto Irkata, Paz CNRM e Nian Momento, né? Mas bem, o regime Suharto, o Lassimo, tamo samag o regime Suharto Lassimo, ali alatas Rassik, a Sorohau e a Nova Iorque, e a 94, nem a ONU organiza, ali alatas a teto non é, e a inglês, primeiro eu repito em inglês, depois o teto é teto, ni a teto non é. E tá bom, né? Plano de Paz, né? Your peace plan is a stepping stone to independence. On é plano de Paz, né? Anessa pontida, ato a que soitba independência. E, então, o regime Suharto nunca simu. Laureado Nobel da Paz, Nenhatete, o Anhira Haloplano Paz e a Momento Naba, lá os declaração princípio, não retórica, mas bem, sukat botototo, inclui inimigo, Nianon, não oiça, macabele, manan, liutando comunidade internacional, nem a confiança. Mas bem, Suharto Lózbeck tem, depo Lózbeck tem, se dar é plano de Paz, se dar rejeita. Tamba se a rejeita, tamo plano de Paz, né? Prepara dunha e ba independência. A que soitba independência, ali alatas a teto. Nem o segredo, plano de Paz, né? Hacolhia, ia prêmio Nobel de Paz, ia Oslo, Hacolhia, tinha o Lózbeck tem, lá, ia noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco. Sem a caracar, mas deite Google, não é fácil, era. Banheira questiona, com nova publicação, na rede social, Facebook, o Ciconta, Ronaran, Maria Alcatiri, e a Lóron, Ruanulo, Ressinual, Fulang, e a publicação, na RATETE, Ramos Horta, Rosana, no Guzmão, apresenta plano Paz, e a passado, a nesta ato, aceita autonomia renovável, batida em Sanolo. Ramos Horta, Ramos Horta, no RATETE, ato, a corra, e também, a debate, o líder, SELU, mas, na RATETE, NETKATAK, a indonesia, continua firma, a posição, no Ciconta, no Plano Paz, e, no momento, na BAH. Aula, aula, nessa, Itabó, Tira Tene, o todo conhece, aula, a tema, e, a, ataca, a Malu, a, o BEL, a concorda, o líder, da NEC, e, a BAH, ela, concorda com as questões, no princípio, né, a, aula, ataca, e, a, a, a BAH, a BAH, que, serviço, a CELU, para a ALU, e, a Bucca, contribui na FAT, em BAH RAIDA, né, é, no DER, ex-presidente, a BAH, a LUT, e, a LUT, e, e, a, continua, na FAT, contribui, O Partido Político é muito apoio para o Mão Xanana e o Mão Xanana e o Mão Xanana. Agora, quando teve a Covid-19, o grupo convida o Mão Xanana e o Mão Xanana e o Mão Xanana e o Mão Xanana e o Mão Xanana. Obrigado.